Olha, rapaziada, se existe uma palavra valiosa no futebol, é equilíbrio, tá? E por que eu digo isso? Porque o equilíbrio, ele é basicamente o que todo time busca. Um time, pra ser um bom time, ele precisa ser um time equilibrado. Não adianta ser um time muito bom no ataque e pouco seguro na defesa, e ser um time muito seguro na defesa e pouco letal no ataque. Em algum momento, a conta vai chegar. E a gente sabe que existem times que vão ter o ataque como ponto forte e outros que vão ter a defesa como ponto forte, mas quanto mais rápido esses times encontrarem uma maneira de ter uma defesa sólida e ter um ataque que produz muito, eu acho que esse time, ele tá caminhando pro sucesso de maneira significativa. Por isso que eu falo pra vocês, cara, que o que o Atlético, ele tem que buscar nesse início de campeonato estadual é produzir muito, criar muitas chances de gol pra estar se acostumando a chegar com facilidade no gol do adversário e, de alguma maneira, também conseguir oferecer que o adversário chegue poucas vezes ao seu gol. Porque isso, de alguma maneira, também vai afastar qualquer tipo de perigo. Então, o que o Atlético, ele se desafia no campeonato estadual, de certa forma, não é nem ser dominante. O que o Atlético se desafia no campeonato estadual é ser equilibrado. E, Thiago, hoje você considera o Atlético um time equilibrado? Não considero. Eu acho que, defensivamente, ainda falta a solidez. Eu acho que, defensivamente, o Atlético ainda pode ser um time melhor. E acho que, ofensivamente, ainda falta ser mais letal. O Atlético, ele tem ótimos pontos positivos, como a gente já conversou mais cedo, como a questão do meio-campo, que dita bem o ritmo do jogo, que faz o time chegar mais fácil ao gol adversário, que faz o time ter controle das partidas. Mas eu acho que a defesa e o ataque ainda precisam melhorar consideravelmente. E chegou uma peça muito especial na busca desse equilíbrio, que é o Felipinho, tá? E você vai me perguntar, ah, Thiago, como é que o Felipinho está nos treinos? O Felipinho está chamando a atenção, o Felipinho está mostrando potencial, o Felipinho está mostrando como ele pode nos ajudar ao longo da temporada. E eu acho que é um jogador que vai chegar exatamente para ser influente nessa questão do equilíbrio. E para a gente entender como o meio-campo vai continuar sendo o nosso ponto de destaque, nosso ponto mais desequilibrante. Porque o Atlético, ele é uma equipe que, na temporada passada, a gente já bateu na tecla. Faltou capacidade de marcação no meio-campo. Isso não é segredo para ninguém. Você tinha ali, Buenos, Apele, Fernandinho e Eric. Um Eric ficou sobrecarregado e o time não dava vazão ao fato de, beleza, podia até ter um pouco mais a bola, porque tinha um meio-campo mais técnico. Mas quando era atacado, mostrava fragilidades, tanto quando se posicionava para defender e quando defendia em transição. Isso fez com que, em muitos momentos, o Atlético fosse vulnerável. Isso fez com que, em muitos momentos, o Atlético fosse até menos competitivo do que ele realmente poderia ser. Então, você tem um desempenho, não, mas você tem um potencial comprimido de ser uma equipe ainda melhor por você não ter uma peça exata no seu meio-campo que te entregue combatividade, que te entregue competição, que te entregue disputa, sabe? Então, assim, é um sentimento ali que você precisava dessa peça. E a gente ficou esperando até o momento final da temporada, foi da temporada da janela do mercado de transferências, foi a última contratação a chegar, foi o último reforço a acertar com o Atlético. Exatamente essa peça que tende a dar equilíbrio ao meio-campo. A gente deve ter o Filipinho ficando à disposição essa semana de jogos importantes, de jogos duros, de jogos de muito duelo. E o Filipinho, ele chega exatamente para nos proteger defensivamente e até, de alguma maneira, protegendo bem defensivamente o Atlético, a gente sabe que o Filipinho, ele dá mais liberdade para um Christian, ele dá mais liberdade para um Sapele, ele dá mais liberdade para um Estível, ele dá mais liberdade para um Canob. Então, de certa forma, o que a gente está entendendo é o potencial do Filipinho faz o melhor ataque do Atlético, pelo menos nesse momento de busca pelo equilíbrio, é ser a defesa. Porque o Atlético é um time equilibrado, ainda não, mas o Atlético é um time muito criativo e o Atlético, ele é um time que tem um centro-avante, que promete fazer o Atlético ser um time mais letal. Então, ofensivamente, eu acho que o Atlético, ele tem as coisas mais caminhadas. Precisa de um acerto aqui, precisa de um acerto lá. Então, a partir do momento que você tem um time que produz muito, você tem um atacante de destaque, é natural que as coisas caminhem de forma positiva para você. Defensivamente, acho que o Atlético se reforçou até melhor, com o Léo Godoy, com o Gamarra, com o Filipinho, mas acho que é um meio do jogo, se você dividir o jogo em dois, em jogo ofensivo e jogo defensivo, que ele ainda precisa de mais ajustes, mas eu acho que muitos desses ajustes passam pelo meio campo mais competitivo e muitos desses ajustes passam pelo Filipinho. O número que ele trouxe de maior jogador que mais desarmou, o maior número de desarmes na série B, eu acho que é um número muito significativo, uma estatística que entra muito dentro da necessidade que o Atlético precisava. E, óbvio, a gente vai ver o Filipinho aparecendo no ataque, a gente vai ver o Filipinho em algum momento entrando na área como elemento surpresa, ajudando o Atlético a construir, mas a primeira obrigação do Filipinho é exatamente ajudar o Atlético nessa busca por esse equilíbrio, entregar mais sustentação defensiva e, principalmente, fazer com que o Atlético seja um time competitivo e que confie mais nele. Se os setores do Atlético estiverem mais confiáveis entre si, o meio campo confiar mais na defesa, a defesa confiar mais no ataque, eu acho que o Atlético vai ter um jogo mais corajoso. Como eu falei, o Filipinho passa mais segurança para o Esquivel, passa mais segurança para o Canob, passa mais segurança para um Zappé, ele passa mais segurança para um Cristian. O Atlético, óbvio, que está buscando crescer individualmente com reforços, com boas peças, como é o caso do Filipinho, como é o caso do Codói, como é o caso do Gamarra, do Maestrani, mas quando eu falo dos setores terem uma confiança maior entre si, a gente está falando de um jogo coletivo, a formação de uma equipe, a formação de 11 jogadores que, de alguma maneira, vão atacar juntos e defender juntos. O Atlético não pode ter defesa, meio e ataque, o Atlético tem que ter sistema defensivo onde os 11 ajudam a defender, o Atlético tem que ter sistema de criação onde os 11 ajudam a criar e o Atlético tem que ter sistema ofensivo onde os 11 ajudam a atacar. E o Filipinho, eu acho que ele é uma peça-chave para isso, para o Atlético atacar com mais tranquilidade, para o Atlético defender com mais tranquilidade e para o Atlético, principalmente, construir com mais tranquilidade, porque ele vai dar liberdade a quem melhor faz isso ali no meio-campo. O Zappelli não vai ter tantos compromissos defensivos, o Cristian não vai ter tantos compromissos defensivos, o Fernandinho não vai ter tantos compromissos defensivos. de alguma maneira, a gente espera que, mesmo sobrecarregado, o Filipinho lhe dê conta do recado. E a gente traz o Filipinho acreditando nesse potencial. Beleza, os outros setores vão te sobrecarregar? Os outros jogadores vão te sobrecarregar? Beleza, mas a gente imagina que você vai dar conta do recado. A gente não quer um grande volante construtor, a gente não quer um grande volante cerebral. A gente quer um cara que preencha o meio-campo, tenha uma boa noção de cobertura, tenha bom índice nos duelos, porque é isso que o Atlético precisa. O Atlético não precisa de um jogador complexo, o Atlético precisa de um jogador simples que dê conta do recado. A gente vai começar a descobrir se o Filipinho vai ser sim essa peça. Se for, eu acho que o Atlético só tende a ganhar. Ah, Thiago, mas o Eric, irmão, posso ser sincero? O Eric não deu conta do recado. A gente só está nessa expectativa em relação ao Filipinho, porque o Eric não deu conta do recado e a gente vai precisar mudar, direcionar os jogadores que a gente mais confia, os jogadores que a gente mais acredita. E o Filipinho, ele aparece com tanto potencial, com tanta expectativa do nosso lado, que de alguma forma a gente imagina que ele pode ser a peça que faltava, porque essa peça faltava no meio-campo, porque essa peça era uma brecha que existia no elenco do Atlético, como existia também no ataque, como também existia na lateral direita e foi suprida pelo Godoy, como existia na zaga e foi suprida pelo Gamar. Então, assim, eu acho que o grande mérito do mercado do Atlético foi conseguir suprir bem as necessidades que estavam muito claras, as necessidades que já existiam. Valeu pessoal, tamo junto, é nóis, forte abraço!